E Clamper 8, um dos melhores protetores contra surtos elétricos, queda de raio, esse é o 8, a versão 8, que já vem com 8 tomadas e ele serve para proteger seus equipamentos contra surtos elétricos, queda de raio e alguma variação na sua rede. Quer saber mais sobre esse super filtro de linha? Vem comigo! Breno Sobrinho aqui e hoje eu estou com esse super filtro de linha da Clamper, né? A Clamper já tem mais de 30 anos no mercado, considerando um dos melhores filtros de linha do mercado. Eu tenho dois aqui em casa, ontem ele já me salvou, teve uma quedinha de luz aí e desligou só o meu computador. Eu tenho um PC Gamer, ó, aqui ó, eu tenho um PC Gamer que eu uso de edição e ele é bem potente, né? Qualquer ruído na rede, ele identifica se for alguma coisa que vai queimar algum resistor, algum transistor ou alguma peça do meu PC, ele desliga automaticamente. Isso é muito bom, me protegi ontem, não perdi o meu PC, graças a Deus. Porque quem tem um PC de edição, um computador gamer, sabe que não é nada baratinho, né? E a gente tem que tomar conta, tem que proteger ele contra raio, queda de raio, surto elétrico, ainda mais agora no verão, né? E há muita gente usando ar-condicionado, ventiladores e isso vai sobrecarregando a rede e enviando ruídos para a sua rede. E ele filtra, né? Ele traz uma energia mais limpa para dentro da sua casa. Vou fazer um unboxing rapidão aqui dele, ó. Não vou nem virar a câmera, vai ser rapidão, ó. Esse aqui veio lá da loja Amazon, uma loja segura, chega rapidão. Tá aí, ó, a carinha dele para vocês, ó. Clamper 8, com 8 tomadas. Vem mais nada aqui dentro. Tem algumas instruçõezinhas aqui atrás, ó. Não sei se você vai conseguir ver. E é isso. Tem um papelzinho dizendo aqui, falando um pouquinho sobre o Clamper. E essa é a versão 8, né? Que vem com 8 tomadas. E ele vem dizendo aqui que ele vem com uma proteção ativa, né? Contra ruídos e protege contra queima, né? Dos seus produtos eletrônicos. Tá aqui na mão, ó. Bem bacana. Eu comprei a versão que ele veio transparente, né? Tem a versão dele também, que é tudo pretinho. Essa versão transparente é legal, que você enxerga lá dentro do equipamento, ó. Você consegue ver lá dentro os transistores, os varistores. Bem bacana, né? Ele vem com um furinho aqui atrás, né? Para você prender na parede, se quiser usar ele preso na parede. Aqui é o liga de liga dele. E ele vem com uma luz indicadora aqui, que está a proteção ativa. Vou ligar daqui a pouco para vocês verem. Ele é construído com um plástico bem resistente, bem bonito. Gostei bastante dele. Esse material aqui é anti-chamas, então não vai pegar fogo. Mesmo que alguma tomada sua pegue fogo, tem algum defeito elétrico no seu equipamento, ele tem um plástico anti-chamas, então não vai pegar fogo. Pode ficar tranquilo. E vai desarmar e vai desligar tudo, né? O fogo vai parar aqui nessa tomada aqui, porque não vai pegar fogo. Vou abrir aqui a tomada para vocês verem o tamanho. Ele tem um cabo de aproximadamente, esse aqui vem com 1,30m. É bem grandão, dá para você ligar longe. Tomada padrão, porque a Clamper é uma empresa nacional, é uma empresa brasileira, né? Legal que vem com uma separação bacana aqui as tomadinhas, ó. Vem com uma separação legal para você encaixar com tranquilidade, ó. Você encaixa aqui e vai separando bem os fios, ó. Eu sempre usei filtro de linha, né, porque ele elimina aqueles pequenos ruídos na rede que causam mau funcionamento nos equipamentos, fica dando aqueles piquezinhos. E esses micro de ligamento para o PC é a pior coisa que tem, que vai desgastando a memória, a placa mãe vai sofrendo, a placa de vídeo vai sofrendo, até uma hora que queima e já era. E esses filtros de linha, eles servem para filtrar, né? A energia que vem da rua, entregando uma energia mais limpa e mais contínua, sem aqueles piquezinhos de energia que queima a placa mãe, que queima a televisão, queima seus equipamentos domésticos, eletrônicos. Vou ligar ele aqui na tomada para você ver ele funcionando. Aqui é o disjuntor dele. Tá ligado, ó. E ele vem com uma luzinha aqui, ó, branquinha. Vou ligar e desligar para você ver, ó. E significa que a proteção ativa dele contra surtos está ligada, está funcionando. Tem uns varistores aqui dentro dele que são varistores de alta capacidade, né? E que possuem a proteção térmica, né? Lembrando que ele é bivolt, se sua casa é 127 ou 220, ele vai funcionar normalmente, não precisa se preocupar com isso. Ele é compatível com o e-clamper cabo, né? Para você ligar o cabo de rede. E o e-clamper TEL, né? Para você ligar seu telefone. Ele vem dizendo nas especificações que ele tem uma capacidade de dreno de até 6 mil amperes, proporcionando, né? Uma alta atenuação de ruído, né? Na sua rede, até maior do que 70 decibéis. É bastante coisa, né? Vem uma energia limpinha. Gostei muito desse carinha aqui, hein? E o melhor de tudo, tem a garantia da própria fábrica, da clamper de 3 anos, né? 3 anos de garantia. Se der algum defeito de fábrica, é só mandar para lá que eles trocam e mandam um novo para você. Bacana. Bom, resumindo então, esse super filtro de linha da clamper, né? Ele protege seus equipamentos contra surto elétrico, queda de raio, curto-circuito. Ele também é um produto anti-chamas. Então, diz aí o que você achou desse super filtro de linha, desse super equipamento, né? Já deixa aí nos comentários se você vai comprar o seu também ou vai ficar arriscando, né? Perder os seus equipamentos eletrônicos e elétricos. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição onde eu comprei o meu, a loja super segura, que é a Amazon. Chega bem rapidinho e você não vai ter problema nenhum. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!